Mata-teu, mata-teu Mata-teu, mata-teu Os adversários caíam Com a força da natureza Até as redes adiam Mata-teu, mata-teu Coeta a nossa história Mata-teu, mata-teu Vai ser fecha preta e glória Mata-teu, mata-teu Coeta a nossa história Mata-teu, mata-teu Vai ser fecha preta e glória Corri ao campo de forma imparável Mata-teu, mata-teu Uma classe única Mata-teu, mata-teu Vai ser fecha preta e glória Mata-teu, mata-teu Coeta a nossa história Mata-teu, mata-teu Vai ser fecha preta e glória Mata-teu, mata-teu Coeta a nossa história Coeta a nossa história Mata-teu, mata-teu Vai ser fecha preta e glória Mata-teu, mata-teu Coeta a nossa história Mata-teu, mata-teu Vai ser fecha preta e glória Mata-teu, mata-teu Coeta a nossa história Mata-teu, mata-teu Vai ser fecha preta e glória Mata-teu, mata-teu Essa é a nossa história Mas é teu, mas é teu Mas é baixa preta e volta